A CIDADE NO BRASIL Quem somos nós? De onde viemos? Viemos de uma dimensão paralela, de um planeta igual à Terra, exceto que todos têm um gênio. Quer dizer que viemos do espaço? Mais ou menos isso. Eu não acredito, eu sou marciano. Marciano, terráqueo, cadente espacial, são apenas nós. O que temos dentro de nós é o que conta. E dentro de nós, viemos todos do mesmo lugar. Então, o que estamos fazendo aqui? Estamos aqui para aprender. Na Terra, temos emoções, sentimos coisas. Mas se somos de outro mundo, por que parecemos com todos os outros? Há muitos bilhões de anos, nossos ancestrais vieram fazer uma visita. Eles se divertiram tanto e resolveram ficar. Bom, foi aí que os problemas começaram. Gênios começaram a brigar por coisas mundanas. Eles se afastaram e perderam os seus poderes. Em pouco tempo, se esqueceram de onde vieram e se tornaram humanos. Você quer dizer que todos vieram do nosso mundo? Apenas se distanciaram da luz. Encontrei. No armazém roxo. Vocês foram cometidos de uma amnésia sobre de onde vieram para sua própria proteção? Eu sou um tipo de acompanhante. É o meu trabalho certificar de que voltem ao ônibus a tempo. Quando partimos? Hoje. Ao pôr do sol. A não ser que queiram ficar por mais nove anos. Tive uma sensação estranha. Se ele fosse um sonho. São gênios. Me perguntava quando é que esses dois iriam aparecer. Há quarenta e cinco anos que perdem a carona para casa. Foram eles que descobriram a gente. Nós sempre nos atraímos. Está escrito nas estrelas. Venham! Vocês dois serão os últimos e lacrarão a passagem. E você? Tenho de ficar para receber o próximo grupo turístico. Nunca foi muito crente, mas é um milagre. O que acha? Melhor que sundae de chocolate? Agora é a vez de vocês. Venham. Não tenham medo. Venham. 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 Por que não funciona? Eu não sei. Eu não sei o certo como será por lá. Como pode saber se vamos gostar de lá? Também estou assustada. Mas isso é que é divertido. É um mistério. Nada de mal poderá acontecer. Estamos juntos de novo. Está tudo bem. Tenha medo. Não tenha medo. Use seu coração. Deixe ela sentar. Então é esse o grande mistério. A luz nos trouxe aqui muitos anos atrás e agora esquecemos disso. Pode ser difícil de acreditar, mas... Ouça seu coração. Não sou a única a se sentir deslocada. Não tenha medo. Deixe a luz entrar. Então verá as coisas de outra forma. Não tenha mais medo da montanha. Não tenha medo. Não tenha medo. Então ora você gostar de fascinated. Obrigado.